Então vamos começar. Queridos assinantes do serviço de vídeos da MJG Consultoria, estamos aqui no Hotmart, aliás, começando esse vídeo, inevitavelmente, eu devo dizer para vocês que nos últimos dias nós experimentamos, junto do nosso público, alguns problemas técnicos aqui no Hotmart que muito nos preocuparam, porém eu devo de bate-pronto dizer para todos vocês que uma preocupação minha enquanto profissional, enquanto pessoa, independente disso ser um serviço pago, poderia ser o YouTube ou qualquer outro lugar onde o meu cliente não realizasse o investimento financeiro direto. Eu me preocupo muito com esse tipo de coisa e eu tenho entrado em contato prontamente com o Hotmart, tão logo os problemas acontecem, tenho procurado deixar muito clara a minha insatisfação quando coisas assim acontecem, são muito ruins para o nosso empreendimento aqui, por esse novo momento da consultoria e eu que sou uma pessoa muito crítica e não só com terceiros, aliás, muita gente pode pensar que a gente é crítico com as marcas, com os compradores, os vendedores, antes de mais nada e acima de tudo, antes de qualquer outra coisa, eu sou muito crítico comigo mesmo, com o trabalho que eu estou fazendo, com o tipo de conteúdo que eu estou oferecendo, eu entendo que a autocrítica é um pré-requisito fundamental para o ser humano que pretende fazer qualquer coisa na sua existência. Aquele que não tem autocrítica, aquele que não enxerga os seus próprios erros, que não procura melhorar, aprender com eles e, consequentemente, melhorar, é um indivíduo que está a passeio na face da Terra, e não é o meu caso. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer muito bem. E todas as vezes em que erro, e isso acontece, já aconteceu, vai continuar acontecendo, porque o erro faz parte de um processo evolutivo, de uma construção do indivíduo, do seu caráter, da sua personalidade, das suas conquistas, dos seus fracassos, mas a gente está muito ciente dos problemas, e eu confesso a vocês, a esse público maravilhoso que está aqui, obrigado a todos, Nelson, Moreira, Sandro, o Menino Novo que entrou agora, o Felipe Marquian, toda a galera que já está aí, e aqueles que, eventualmente, o Veras, aqueles que, eventualmente, nesse exato momento, não são menos importantes para mim, todos têm grande valor nessa construção dessa proposta nova, pela confiança, pela resposta que me deram. Eu estou atento, fiquei, inclusive, muito decepcionado com o Hotmart, com esses problemas, eu não fiz um casamento com o Hotmart, é bom deixar claro, a gente veio para cá porque das alternativas que nós tínhamos no momento para migrar o nosso conteúdo do YouTube, onde não dava mais para permanecer, a gente acabou optando pelo Hotmart, mas também não descarto, dentro de um intervalo de tempo, no curto, no médio ou no longo prazo, que a gente venha migrar novamente, a gente venha acabar mudando o nosso conteúdo para um outro lugar, e é óbvio que eu vou apelar para que os senhores possam me acompanhar nessas novas etapas. Fiquei bastante decepcionado. O último dos problemas aconteceu entre ontem, dia 30, e hoje, dia 31, um problema técnico, então, dentro do Google Chrome, a gente não conseguia acessar. É bom que se diga que nem mesmo eu, enquanto produtor do conteúdo, conseguia acessar. É algo que me deixa profundamente irritado e decepcionado, não gosto desse tipo de coisa. A gente não está aqui para fazer como a Renault, que vem brigando, meu caro André Leal, vem brigando, vem tentando se inserir no grupo das líderes, e sempre acaba acontecendo alguma coisa, uma greve, um recall, um problema qualquer, e aí a Renault acaba ficando em sétimo lugar, que tem sido sistematicamente o lugar dela. Eu não sou a Renault. Eu, enquanto profissional, eu ambiciono sempre ser o primeiro e não ser o sétimo. Então, me irrita profundamente esse tipo de coisa, tá? Então, eu quero, em meu nome, pedir desculpas a todos que viveram esses problemas nos dias que se passaram. Eu tenho cobrado do Hotmart as providências para que isso não venha a se repetir. Problemas técnicos acontecem. O que a gente não pode permitir é que isso seja rotina e que simplesmente, ah, isso é normal. É normal coisa nenhuma, é normal uma obra. Então, a gente quer deixar isso muito claro e que nós vamos mudar quantas vezes for necessário e isso se vier a se desenhar para que a gente possa oferecer sempre o melhor serviço. Eu não me satisfaço um pouco, eu não me satisfaço no meio termo, eu não me faço de coitadinho, eu não tenho esse tipo de política na minha vida e na minha carreira não é diferente. Então, eu quero deixar muito claro aqui para vocês que nós vamos caminhando, vamos começar o mês de junho por aqui, evidente, nesse programa por assinaturas, mas que se preciso for, nós vamos mudar. Então, deixando isso muito claro e obrigado pela licença, porque o tema do vídeo, originalmente, é para falar sobre essa reportagem. Não sei se posso chamar isso de reportagem, de artigo, não sei se esses caras são jornalistas, o que eles são. Mas o site autoo.com.br, o endereço está aí na tua tela, publicou um artigo, uma notícia, sei lá, descobriram a América, descobriram a roda, que o Corolla brasileiro é um dos mais caros do mundo. Puxa vida, que surpresa, não? E aí eles se baseiam em algumas fontes, alguns indexadores, para deduzir isso daí. Então, o que o autoo fez? Ele foi lá no site salariexpert.com, que é esse site aqui, e eles colocaram, tomaram por base engenheiro civil. Então, engenheiro civil brasileiro, de acordo com esse site, salariexpert, ele ganha anualmente entre 94 mil e 113 mil reais de salários. Aí, evidentemente, que o site tem lá as suas metodologias, e engenharia civil permite que o indivíduo possa ser um profissional liberal, pode ser um empregado, mas um salário aí oscilando entre 8 e 9 mil reais, entre 7 mil e pouco e 9 mil reais por mês. Olha, em algumas regiões ganha-se muito mais, em outras ganha-se muito menos, é por isso que se fala de média, é por isso que se usa aqui a expressão estimativa, estimativa de salário. Foi o critério que eles quiseram usar, e tem todo o direito de fazer isso, para desenvolver uma teoria. Então, vamos ao texto dos caras, e eu vou comentando com vocês, conforme o desenvolvimento da notícia. Automóvel mais vendido do mundo, Corolla é um dos modelos mais globais do mercado. É vendido em pelo menos 150 países, e mais de 45 milhões de unidades já foram emplacadas desde o lançamento em 1966. Além disso, é produzido em 16 fábricas no mundo afora, incluindo uma fábrica brasileira. É por essa razão que o site decidiu escolher o sedã para produzir um exercício curioso e ao mesmo tempo triste, sob o custo de um veículo para o brasileiro. As comparações entre o preço cobrado aqui em outros mercados é comum, porém, incorrem num erro de cálculo, afinal, não se pode apenas converter o valor do mesmo produto em diversos países e daí tirar conclusões. Então, antes de comentar, porque aí ele começa a desenvolver um raciocínio. Então, nós vamos para o próximo parágrafo e vamos desenvolver o raciocínio, vamos começar a replicar o que eles colocam aí. Essa comparação simplista acaba inválida por conta do câmbio. Pegue-se o exemplo atual em que o valor do dólar subiu muito nas últimas semanas. Um Corolla vendido nos Estados Unidos custa em torno de 22 mil dólares ou 82 mil na cotação do fim de maio mas sairia por 77 mil reais um mês atrás. Por isso, a AutoO buscou colocar os valores em patamares próximos ao medir o poder de compra dos consumidores em vários países do mundo e calcular daí quantos dias de trabalho seriam necessários para pagar um Corolla de uma versão média. Então, em primeiro lugar, a tentativa de se basear o raciocínio, o cálculo num indexador diferente do que pura e simplesmente o câmbio é claro que é válida e é justa. mas quando nós e isso até de certo ponto aconteceu e eu posso falar apenas em nome da MJG Consultoria os demais indivíduos, empresas, consultorias que militam no ramo automotivo cada um responde por si. Nas vezes em que baseamos o nosso conteúdo e as nossas análises e exemplificamos com o valor de compra, preço de compra brasileiro e a equivalência desses valores em outros mercados globais, tudo pode ser simplista de acordo com aquilo que se pretende chegar. É muito comum a gente observar que tem pessoas que para tentar validar os seus raciocínios tentam diminuir os demais. Eu acho que é uma coisa bem clara que qualquer pessoa com um QI acima de 50 é capaz de entender que primeiro que não é só um engenheiro que compra esse tipo de carro. Aliás, em muitos países um engenheiro civil, da mesma maneira que o Corolla não tem o mesmo status nos mercados, ele não é visto com a mesma importância no Brasil que é visto nos Estados Unidos ou que é visto em qualquer outro mercado, as profissões também passam pelo mesmo fenômeno. Então, se nós quisermos fazer uma análise verdadeiramente complexa, a gente tem que levar em conta muitas coisas. E o câmbio, quando se analisa o câmbio, fato é que nós estamos tirando da mesa de discussão se o indivíduo é engenheiro, é professor, é varredor de rua ou raio que o parque. Até porque em qualquer mercado capitalista do globo, qualquer indivíduo de qualquer profissão, ele pode ser um postulante a comprar esse ou aquele carro. Então, também, quando você indexa em cima de uma profissão, você está fazendo uma exemplificação, você está fazendo uma amostragem e nada mais do que isso. Então, a tentativa de intelectualizar e de sofisticar um conteúdo puro e simplesmente baseado nisso é mentirosa. Mas vamos lá. Para tentar buscar uma profissão cujo trabalho é bastante semelhante, optamos por usar o salário médio de um engenheiro civil com três anos de carreira. Em primeiro lugar, é mentir isso daí porque o site, simplesmente, você entra aqui, você coloca engenheiro civil Brasil e ele posiciona qual é a estimativa do salário. Inclusive, no cálculo que eles fizeram, você vai ver que vai dar algo em torno de 104 mil e pouco, eles fizeram uma média ponderada aqui entre 94 e 113 mil. Numa média entre esses valores daria algo em torno de 104, 105 mil reais. Então, qual é o critério? Em nenhum momento, em nenhum momento, o salário expert fala alguma coisa desse tipo. E quais foram os critérios que se adotaram para basear que o engenheiro ganha isso, também é algo que não é apresentado na plataforma. Então, não adianta querer sofisticar onde não existe. Mas, tudo bem. Óbvio que se trata de um número aproximado que varia a cada dia. Então, é por isso que, quer dizer, se é aproximado e varia a cada dia, é tão variante quanto o câmbio. Então, nós ficamos na mesma. Além do mais, as condições de cada país são variadas, ou seja, o resultado pode ser um pouco diferente, porém, não veremos o Japão ter um carro mais caro que a Índia hoje. Então, isso eu acho que é uma questão efetiva. Países subdesenvolvidos tendo produtos extremamente caros e, não obstante serem caros, muitas vezes capados e depenados com relação àquilo que são oferecidos no mundo civilizado. Então, se o sitezinho quisesse efetivamente fazer uma análise coerente da coisa, ele poderia fazer como nós já cansamos de fazer aqui. O que vem no Corolla norte-americano? Qual é o motor? Qual é o câmbio? Quais são os itens de conforto do Corolla vendido nos Estados Unidos? E qual é o motor, o câmbio, os itens de conforto que são oferecidos para o consumidor brasileiro? Isso é algo muito mais palpável do que efetivamente você se basear? Igual, muitas pessoas elas têm por hábito, então, você ter um engenheiro civil que é empregado numa determinada empresa é algo factível que você consiga mensurar os ganhos dele porque o indivíduo tem uma carteira assinada, tem uma contribuição previdenciária e por aí afora. Agora, o indivíduo que é profissional liberal, os ganhos além de serem muito mais variáveis, eles podem ser omitidos, você está no Brasil, apenas para a gente recordar, eles podem ser omitidos ou eventualmente inflados numa pesquisa qualquer de uma forma bastante natural, ao que eu me permito dizer que esse tipo de sondagem vale muito menos do que você considerar numa média do mercado qual é o salário médio de um trabalhador americano, de um trabalhador europeu, de um trabalhador brasileiro, e não é isso que os camaradas fizeram, mas tudo bem, a conclusão desse levantamento é que o Brasil é um dos lugares onde o Corolla e outros carros custam mais carros no mundo, mas não é o pior da lista, esse título cabe à Índia, onde um engenheiro precisaria trabalhar dois anos e sete meses aproximadamente para quitar o seu carro. Então, é outro tipo de coisa também, porque a partir do momento que não é dessa maneira que as pessoas compram, e aí a gente poderia discutir também as condições bizarras de financiamento que se tem no Brasil. Então, você quer aprofundar, vamos aprofundar, você não vai aprofundar, olha, as pessoas fazem exercício simplista, qualquer coisa pode ser simplista se você quiser. Nossa vizinha argentina também vai mal, embora o preço convertido do sedã seja mais barato que no Brasil, o salário médio de um engenheiro é bem inferior, assim como na Índia e na Rússia deve ser colocado. O Brasil vem logo a seguir, aqui esse engenheiro civil hipotético teria que destinar um ano e uma semana do seu salário para pagar um Corolla XEI, considerando, claro, aquela situação que não existe de o camarada trabalhar, 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 guardar centavo por centavo e chegar dentro de um concessionário qualquer e quitar e comprar esse carro pagando à vista, que é uma situação também absolutamente surreal. Mas, já que queremos fazer um estudo mais aprofundado, não custa lembrar. É muito se pensarmos que os americanos precisam de apenas três meses para quitar um Corolla XLE, um dos mais equipados no mercado. Se o brasileiro tivesse o mesmo poder de compra dos Estados Unidos, um Corolla XEI sairia por R$ 26 mil, mais barato que um Chery QQ, o bizarro Chery QQ, o mais barato do Brasil, que custa R$ 28 mil, R$ 29 mil. E pensar que australianos e japonês gastam menos ainda para ter esse veículo. Então, vamos à tabela dos caras. Na Índia, o engenheiro civil, ele ganha em média R$ 38 mil anuais e o valor do Corolla GL é R$ 98 mil e pouco, então ele precisaria de 932 dias para quitar o carro. No Brasil, salário médio anual R$ 103 mil e R$ 400 mil, que seria o meio termo aqui entre os dois extremos que foram colocados pelo salário expert. Então, o Corolla XEI custando R$ 105 mil e R$ 690, o engenheiro trabalharia 373 dias. Algo muito parecido com o que ocorre no México, 358 dias, mas que aí você observa também, isso é uma coisa interessante, né? Na Alemanha, um dos raros países onde o valor do Corolla mais ou menos no mesmo padrão passa dos R$ 100 mil mas ainda assim mais barato do que no Brasil e aí nós voltamos àquela discussão eterna de qualidade de vida, de oferta de serviços públicos, de uma rede de apoio, de amparo ao cidadão por parte do seu governo nacional, isso sim seria uma análise mais adequada. Mas é interessante porque quando você analisa, como eu falo, Japão, Austrália, Estados Unidos, Europa, Alemanha, a Europa Ocidental, Alemanha, Inglaterra, Itália, França, esses países aí, isso constitui a metrópole do mercado global e você que me acompanha não é de hoje, você sabe que o desenvolvimento se raciocina há muito tempo, então o camarada vai, quer dizer, um japonês em dois meses e meio ele vai ganhar o suficiente para comprar esse Corolla. Então você imagina que aí é uma situação mais factível, o indivíduo conseguir dependendo do seu custo de vida, ele consegue em pouquíssimo tempo, não por acaso nesses mercados, carros como Corolla são carros para estudantes, são carros para quem está entrando no mercado. Então, quando nós analisamos esses países que estão anos luz à frente do Brasil em termos sociais, morais e tudo mais que você quiser ponderar, é óbvio que é uma realidade muito distinta, mas quando você, e também analisando, porque você vai entender por que eu estou falando isso agora, algumas pessoas têm sempre a preocupação em tentar justificar ou injustificar. Então, na Alemanha, existe uma carga tributária altíssima, ao ponto de que indivíduos grandes, esportistas, alemães, só para citar dois aí que conquistaram mundialmente muita coisa, hoje, enfermo, Schumacher e aquela tenista Steffi Graf, eles acabavam fazendo o que? Eles estabelecem residência na Suíça, por exemplo, em Mônaco, onde eles não pagam impostos porque a carga tributária alemã é violenta. Então, quando você coloca aqui, porque eles vão justificar depois que o problema são os impostos, até aqui dá para a gente discutir perfeitamente o que está acontecendo. Agora, quando você tenta desviar o foco e dizer que o problema do preço é o imposto, que é o grande vilão da coisa no Brasil, ele não é exclusivamente o responsável pelo que se estabelece, porque se fosse assim, o cidadão alemão teria que trabalhar tanto quanto o cidadão brasileiro para poder adquirir um bem de consumo como automóvel. Então, não vamos falar bobagem, porque não é assim que funciona. E outra coisa, quando você pondera que o Chile, porque você falou Alemanha, Estados Unidos, Austrália, Japão, as pessoas vão dizer, mas isso aí é a elite do mercado, isso daí são países civilizados, isso é o mesmo. Nós estamos aqui num país sem governo, um país de pessoas sem caráter, um país onde todos querem levar vantagem, quer um pisar na cabeça do outro, tudo isso é verdade. Mas a questão é a seguinte, o Chile está longe de ser um país membro dessa elite mundial. Até geograficamente falando, o Chile teve a infelicidade de ser praticamente nosso vizinho. Aliás, uma das poucas felicidades que eu acho que o Chile pode ter é que ele não é vizinho direto do Brasil, só uma pena, você sabe, você que estudou geografia na escola, você sabe que o Chile é um dos dois únicos ali que não fazem fronteira física com o Brasil. Mas mesmo assim ele é um país sul-americano, latino-americano, está longe de ser metrópole de alguma coisa. E o chileno, além dele pagar, além dele ganhar mais, quer dizer, nessa situação hipotética do salário expert, ele ganhar bem mais do que o brasileiro, quer dizer, o engenheiro civil aí, chileno, ganha pelo menos 30% a mais do que o engenheiro brasileiro, o carro lá custa 35% a menos. O que faz com que o chileno trabalhe metade do tempo para adquirir esse automóvel. Nós não estamos mais falando do primeiro mundo, nós estamos falando do Chile. Ah, mas eu já ouvi também muitas vezes a bobagem de que o problema é escala de produção e eles vão meio que tentar entrar nessa seara. Quem tiver o interesse também pode acessar aí e ver o restante. A gente vai dar uma rápida pincelada. Mas o Brasil ele se coloca numa posição, quer dizer, a Índia não é parâmetro para ninguém. A Índia é data vênia a expressão aqui, mas é um dos piores países socialmente falando do mundo, se não for o pior. A Argentina, que em outros momentos foi um país que esteve numa condição muito superior à brasileira, muito superior, hoje é um país tão ou mais escangalhado, se é que é possível, mas é um país tão ou mais escangalhado quanto o nosso. Então, não dá para você falar, olha, na Argentina a coisa funciona assim, olha, nós estamos bem porque na Argentina a Argentina está uma merda de primeiro mundo. Então, não serve muito de paradigma isso daí, não. A Rússia é outra bagunça também, é um país aí semelhante ao Brasil, é um país muito grande, é um país em termos de riquezas naturais muito privilegiado, mas que tem a corrupção como algo intrínseco, né, dos seus comandantes. E, então, quer dizer, o Brasil está menos pior do que nações que estão no fundo do poço. Fora isso, o México, que não é grande parâmetro, esse trabalhador teria menos, um pouquinho menos, margem de erro, né, trabalharia um pouco menos do que o brasileiro para comprar esse carro, a África do Sul, uma condição melhor, a China, que é um país que tem uma economia que foi aberta há muito pouco tempo, e nem por isso o chinês tem que trabalhar, o chinês trabalha aí dois terços do que o brasileiro para adquirir esse automóvel. aí é onde vem a polêmica toda. O que esse quadro nos mostra é algo que já sabemos, os impostos sobre os veículos no Brasil são extorcidos. Leitura interessante, né, leitura interessante. A novidade aqui é descobrir que os chilenos compram um Corolla em metade do tempo brasileiro. Lá o sedã custa algo em torno de 69 mil reais. Não há novidade nenhuma nisso, né, o cliente, o assinante, o inscrito da MJG Consultoria já teve a oportunidade em várias vezes de me ver aqui falando sobre mercados que têm uma importância numérica muito menor do que a brasileira e nem por isso têm condições tão bizarras. Existe sim, pessoal, a importância de uma carga tributária violenta, impostos diretos, você tem IPI, ICMS, companhia limitada, você tem os impostos indiretos que têm a ver com o custo da mão de obra no Brasil que de fato, de fato, é uma coisa muito ruim porque o trabalhador não é bem remunerado, o empregador tem uma demanda de encargos absolutamente violenta e nenhum dos dois sai ganhando nesse aspecto. Com certeza, quem sai ganhando nesse aspecto é o poder público que ainda alega que o sistema é deficitado. Isso tudo ponto, é verdade. Mas o que leva um país como esse ter essa realidade de precificação vai muito além vai muito além da simples questão tributária. Porque como eu falei, alguns desses países aí, mesmo sendo nações desenvolvidas, elas cobram muito do seu cidadão em impostos. Então, o imposto puro e simplesmente não é razão para nada disso, não. A questão, o buraco é muito mais embaixo. outra coisa, o efeito nocivo dessa política de preços elevados é que o potencial de vendas de veículos segue muito abaixo a despeito do crescimento nos anos anteriores à crise. Isso é uma outra balela também, porque quando você analisa, por exemplo, o mercado chinês que hoje corresponde praticamente ao dobro do mercado norte-americano, você tem que levar em consideração duas coisas importantíssimas. primeiro que a China tem uma população algo em torno de quatro vezes maior do que a população norte-americana. Então, é óbvio que o público potencial, grosso modo, analisando população em si, o mercado consumidor chinês é muito maior do que o mercado norte-americano. Ponto. Um país que teve uma abertura econômica recente e que muitos cidadãos estão pela primeira vez na vida tendo acesso a bens de consumo como automóvel. Então, é uma demanda reprimida que de repente explodiu. De repente explodiu. Hoje você tem a China com essa importância numérica no mercado mundial. Mas, se você comparar, por exemplo, o mercado brasileiro, você vai comparar com quem? Com o norte-americano? eu não acho correto, porque é a potência, ainda é, a potência hegemônica global. Mas, de qualquer maneira, o mercado brasileiro hoje, ele se posiciona umas sete vezes menor do que o dos Estados Unidos. Se você ponderar que a população daqui é pouca coisa a mais do que a metade da população dos caras, então, é justo você considerar que até umas quatro vezes maior, duas vezes pela população e duas vezes pela condição, seria o justo que viesse a acontecer. Mas, para que se mudasse esse tipo de coisa e se atingisse um potencial, se nós tivéssemos aqui um mercado na casa de seis, sete milhões de unidades ano, demanda uma reforma antes de mais nada, isso que às vezes as pessoas ignoram e fecham os olhos para uma questão essencial e fundamental, que é o aspecto, vejam os senhores, é o aspecto da sociedade brasileira em si. Você não consegue simplesmente num país onde as pessoas têm a preocupação de que qualquer porcaria que compram, desde que o outro não possa comprar, a satisfação do indivíduo está em ter algo que o seu vizinho não possa ter. Então, para que o Brasil pudesse atingir um patamar efetivamente do tamanho do potencial que tem, demandaria muito mais do que pura e simplesmente reduzir carga tributária, do que pura e simplesmente reduzir em cargos trabalhistas, o buraco é muito, 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 muito mais fundo do que isso. Existe um grande mercado a ser explorado, mas não dentro da cultura que se tem atual, porque explorar o mercado, ver de repente o mercado brasileiro sair dos 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 e partir para 4,5, 5 milhões, não nos esqueçamos também de um outro aspecto, que houve um crescimento muito significativo, sobretudo nos primeiros anos dessa década, mas que o brasileiro continuava comprando Gol, Uno, Palio, Corsa, Corsa Sedan chamado de Classique e Companhia Limitada. Então, de certa forma, e apesar da crise e do ponto em que a crise chegou, hoje, e a gente vai falar sobre isso amanhã ou sábado no vídeo da totalização dos resultados do mês, hoje você ter um Jeep Compass brigando aí, cabeça a cabeça, com o Volkswagen Polo pela sexta posição do mercado nacional, mercado que já teve um Corolla diante de tudo isso, ficando numa quinta colocação, num total anual, quer dizer, coisas dessa natureza são muito mais expressivas do que simplesmente nós termos um mercado de 6, 7 milhões de unidades, onde grande parte disso fosse de Golzinho, de Fiat Mobi, de Cherique e de Companhia Limitada. Acho que a questão vai muito além disso quando se tenta negociar, se tenta posicionar que o mercado brasileiro é muito pequeno, ele não só é pequeno numericamente falando, ele é pequeno em poderio, ele é pequeno em qualidade, e aí eu concordo com a questão dos testes de impacto que comprovam, você vê, o primeiro colocado no mercado nacional há quase 4 anos vai ganhar esse ano estourado de novo, Chevrolet Onix levou uma nota zero um ano atrás no teste de impacto, fez um novo agora em janeiro, levou 3 estrelas no fora de cá, terceiro colocado e que a gente vai falar aqui que tem um potencial gigantesco que está chegando o cá automático e vem para brigar com o HB20 pela segunda posição com possibilidades desde que a Ford tenha sensatez na precificação, na divulgação dessa unidade automática, o cá tem potencial de briga, o cá ainda não atingiu todo o seu potencial no mercado, mas de qualquer maneira, quando você leva em consideração tudo isso, leva uma nota zero, esse carro leva uma nota zero no teste de impacto que foi feito no segundo semestre do ano passado, e que nós demos aqui a devida divulgação, não foi uma divulgação além da conta e nem a quem, foi exatamente do tamanho que uma informação como aquela precisava, mas é isso, mais do que nós questionarmos a questão dos impostos também não podemos esquecer, e isso o brasileiro esquece com muita facilidade, você tem a questão do imposto na hora de adquirir o automóvel que é uma coisa, e você tem o imposto e todos os encargos o custo de propriedade, o brasileiro acha que o problema todo está resolvido com a aquisição do automóvel, e você comprar um carro, seja ele novo, usado, barato, caro, automático, manual, seja lá o que for, concretizar a compra está apenas iniciando uma experiência de propriedade onde aí você vai ver o que é imposto de verdade, aí você vai ver o que é encargo de verdade, como a gente falou, o indivíduo, nós fizemos esse levantamento, o quanto custa, de repente, se o cara comprar um carro zero hoje, ele ficar aos 20 anos com esse automóvel, quanto que ele vai pagar de IPVA, de licenciamento, de seguro obrigatório, quer dizer, é uma monstruosidade, então acreditar que a experiência de compra pura e simplesmente é o problema, há algo de muito errado e já passou da hora de ser discutido e as pessoas abrirem mão, roubar um pouco menos, né, mas o custo de aquisição é fichinha perto dos custos que vem a seguir, então é isso, pessoal, tá aí, ó, fica o registro desse artigo do Auto-O, que foi assinado pelo senhor Ricardo Meia, traz algumas postulações válidas, importantes, justas até para o mercado, o indexador foi aquele que eles escolheram, tem seus prós, tem seus contras, não pode ser assumido como verdade absoluta, de qualquer maneira quando a gente chega aqui no debate sobre o que é imposto e o que não é, pode muitas vezes dar a impressão que a coisa tá resolvida se houver uma carga tributária coerente, tiver impostos compatíveis com o que é a realidade do Brasil, o buraco, meus caros, é muito mais fundo do que isso. Então, este foi o vídeo a respeito dessa informação, desse trabalho dos caras do AutoO, espero que vocês tenham gostado, esclareço mais uma vez o início do vídeo porque é uma demanda pessoal que eu tenho, é uma exigência profissional que eu me imponho, ninguém precisou me impor, é algo que eu considero muito válido e é por isso que eu quero continuar sempre trabalhando e desenvolvendo com vocês esse espaço que tem sido uma experiência riquíssima. Participem comigo, fiquem todos ligados, um grande abraço e até a próxima.